Mas olha, continuando, desculpa, o nosso bate-papo sobre cuidados e tudo que a gente se preocupa quando o assunto é a nossa pele, né, seja pra hidratar, nutrir e proteger, a gente tá recebendo aqui a maravilhosa, né, Jaqueline, pra falar que na hora do autocuidado a sua pele merece muito. É uma marca autoral, que é a Geomi, é isso? A Geomi. A Geomi, ai que tudo, a Geomi, é a junção de a Ge, espírito ou feiticeira, com o Mi, que é a água, né, e pra saber mais sobre esse tema, é super cheiroso e gostoso, estamos recebendo ela, que é empreendedora e artista visual, além de outras coisas que eu não consigo nem enumerar de tão, né, vasto currículo. Jaqueline Bezerra, seja bem-vinda ao Pode Entrar, trazendo essa maravilha que todo mundo ama, que é receber um mimo como esse pro autocuidado, né. Gratidão. A nossa marca, ela começa justamente pensando não só no cuidado, né, pessoal, mas também começa a partir de um processo de saúde, mas que resultou hoje na nossa marca, que já tem mais de 40 produtos, né, ano passado nós somos eleita pelo Expo Favela Brasil, aliás, melhor dizendo, primeiro a gente ganhou o Expo Favela Piauí pra representar o nosso estado no Expo Favela Brasil, e no Expo Favela Brasil nós ficamos entre as 40 melhores empresas, né, do Brasil e da América Latina, já que o Expo Favela é um evento que engloba aí as Américas. Não, eu tô assim, encantada, porque, é, e a junção desse nome veio de onde, assim, eu já sei da origem, mas como foi que você pensou? Primeiro que a nossa cidade é banhada por águas, né, então eu também participo muito e gosto muito de estudar e participar dos processos ancestrais, então vem muito disso, né, a Jack é espírita ou feiticeira, porque a gente também trabalha muito com a alquimia, a gente trabalha diretamente com a natureza, a partir dos óleos essenciais, todos os nossos produtos, eles são aromaterapêuticos, são fitoterápicos, são fitoenergéticos, né, então é uma ciência que a gente pega ali da terra e traz pra cá. Gente, tem esse fluxo com a natureza, eu vou pedir aqui pra câmera 4 focar aqui nos produtos, que, por exemplo, essa cesta que tá montada aqui, ela vem, por exemplo, com hidratante de uva e karité, a gente tem aqui a opção pra leveza, que é um hidratante que ele vem com lavanda, laranja e gerânio, então assim, a gente já tem aquela certeza de que são produtos benéficos pra nossa saúde, pro nosso bem-estar. Aqui ao lado, a gente tem os sais, que tem esse fluxo com a natureza, né, trazendo aí pra você ter um momento de limpeza, de fluidez, é vegano, é 100% natural, e esse aqui, por exemplo, é um escaldapés para um equilíbrio energético, então já pensou, uma aguazinha morna, colocar seus pés em um sachê como esse que você vai diluir na água, é, gente, é relaxamento puro. A noite, antes de dormir, é perfeito, né, e uma coisa que eu trago de novidade, Mônica, nós lançamos agora no Campus Party Piauí, nós fazemos parte da, somos uma startup que está dentro da Investe hoje, e nós participamos do Campus Party, nela nós levamos o hidratante Dermotê, que ele serve pra dermatite, pele sensível e também pra quem tem psoríase, né. Ele acelera na cicatrização da pele, porque ele tem calêndula, óleo de copaíba, coco babassu, tudo da nossa região, manteiga de bacuri, cupuaçu, somado a um blend de óleos essenciais de panthenol. Gente, se você sentir o cheiro, é assim, incrível. Eu tô também encantada com esse produto aqui, que ele é pra estrias, celulite e mancha corporal, que é uma das grandes queixas das mulheres, então, homens que estão assistindo, se a sua mulher reclama disso, é uma ótima opção pro presente do dia dos namorados, e pode incrementar, né, Jaqueline, com a vela de massagem hidratante, de lang-lang, mais sândalo. Sândalo, altamente afrodisíaco. É afrodisíaco, Beth, você que tava reclamando de uma coisa mais picante, que você tava precisando pra alimentar a relação, olha aqui tudo. Só a imagem já fala, olha a imagem, parece assim, pedacinhos de coco em cima de um mousse, e aí você vai acender essa vela, quando ela começar a derreter, não vai doer, joga no corpo, dele ou dela, e o resto, você guarda pra você. Ninguém precisa saber. Não precisa saber, só sentir o prazer e o aroma, eu tô encantada, apaixonada, você sabe tudo, hein. Agora, sabonete é outra coisa maravilhosa, que a gente até quando vai passando na pele já dá aquela clareada, a gente trouxe vários aí, fala pra gente. É, as nossas barras vegetais, elas são feitas exclusivamente com óleo de coco babassu da nossa terra, direto das quebradeiras de coco, né, do semiárido do nosso estado. E, além disso, a gente coloca o óleo extra virgem de oliva, então a maioria também vai com óleo essencial, né, alguns tem a função energética, outros tem uma função pra ajudar mesmo nesse processo de descanso, né, como a gente tem aqui, por exemplo, o de hortelã pimenta, a gente incrementa ainda com manteigas, além do óleo essencial, a gente incrementa com manteigas e argilas. Então, cada um tem um processo, cada um tem uma funcionalidade, né, nós temos também os batons. Os batons, eu tô encantada, porque eu já vi batom pra hidratar os lábios, mas esse, além de hidratar, tem de todas as cores, ainda funciona como blush, se você quiser. Blush e sombra, ele é protetor, hidratante, né, então a gente traz essa corzinha mesmo, todo natural, inclusive pra ser utilizado no nosso clima, é perfeito, né, porque ele realmente ajuda nesse processo de hidratação. Jaqueline, muitas mulheres reclamam sobre a oleosidade dos fios, eu vi que você tem um condicionador sólido pra cabelos, tanto secos, como a solução pra você que sofre com a oleosidade, né. E também pra quem tem o processo de dermatite capilar, né, ajuda muito, porque ele realmente faz a limpeza profunda, deixa o cabelo levinho, né, tira aquela, todo aquele processo de sujidade, de poluição do nosso cabelo, por conta da nossa vivência no dia a dia, da urbanidade, então assim, ele retira todo esse processo de sujidade, deixa o cabelo levinho e a gente complementa ainda com o condicionador, que também, sólido, que também serve como limvinho. Agora, pra cada situação de cabelo, a gente também trouxe aqui uma possibilidade, todos são feitos com ativos naturais. Pra cabelos quimicamente tratados, né. Pra ativar e modelar o cacho, gente, pra quimicamente tratado, mas pra quem também quer só hidratar e nutrir o cabelo. A gente tem também a parte dos desodorantes, tanto o líquido quanto o em creme, né. A espuma multifuncional que serve pra pessoas, pra os homens, né, principalmente que gostam de lavar a barba, né, agora tá na moda, né, deixar crescer. Então, serve pra lavar, serve pra fazer a barba e pras mulheres também, né. Outra coisa que eu fiquei encantada foi esse aqui, gente, que é um spray fitoenergético, que ele é com um perfume. E ele tem as fragrâncias, por exemplo, esse aqui de laranja, sambli, lang, lang, né. A cineria do presente. Gente, eu tô se empassada, olha o cheiro. Todos eles a gente traz essa função também emocional, não tem como não estar presente a função emocional por conta da aromaterapia. Então, todos eles têm uma função e a gente também tem aqui o repelente, né, a gente tá passando aí por um processo dessa, né. Cuidado com o mosquito da dengue. Esse repelente, ele também é fitoenergético, ele é eficiente contra a perna de longo mosquito, inclusive o Aedes aegypti, né, chikugunha, que muita gente sofreu e ainda sofre. Sim, todo natural, né, então não tem problema nenhum colocar num ambiente que tenha criança, muito pelo contrário, contribui, né, então pra esse processo. E junto com isso, a gente também tem a pomada multifuncional. Tempo é pouco, né, mas todos os produtos estão aqui disponíveis, obrigada. Vamos conhecer, inclusive, na terceira edição do Mercado Chique Chique, você vai estar lá, né. Eu não posso deixar de citar que nós vamos estar além disso. A gente também traz as manteigas e os óleos vegetais de comunidades que trabalham com sustentabilidade da Amazônia e do Piauí. Show, e aí vamos estar lá, né, mostrando todo esse trabalho potencial das pessoas que contribuíram. Sexta, sábado e domingo, no CES, que compareçam. Gente, aproveita, vai lá porque é bom demais. Beijo, obrigada pelo carinho e até a próxima. Obrigada, obrigada, amor.